Pessoal, tudo bem? Professor Breno Stewart, professor da disciplina de contabilidade pública e governamental. Este é o nosso terceiro encontro. Nós vamos falar sobre princípios orçamentários. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre os instrumentos de planejamento governamental, você assiste às aulas anteriores. Lá nós conhecemos o PPA, a LDO e a LOA, tranquila? Para falar de princípios orçamentários, pessoal, inicialmente a gente tem que conhecer qual a definição sobre princípios. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. É as bases de conhecimento, é o norte, a linha norteadora. São essas definições que nós podemos falar a respeito de princípios, são as premissas sobre determinado assunto. E nesse sentido, falando sobre orçamento público, temos que princípios orçamentários são linhas norteadoras para a elaboração, execução e controle do orçamento. É importante destacar que os princípios que nós estudaremos serão aplicados à lei orçamentária anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Nós estudamos o plano plurianual, que é um planejamento de médio prazo, e a lei de diretrizes orçamentárias, que é o elo de ligação entre o PPA e a LOA. Mas o princípio que nós vamos estudar se trata sobre o orçamento propriamente dito, tranquilo? Esses princípios são válidos para todos os poderes e entes da administração pública. Pode ser poder executivo, legislativo, judiciário, como também união, estados, distrito federal e municípios. Beleza? Separei aqui um top 10 princípios, os principais princípios, mas pode ser que você encontre outro estudando por aí. Existem doutrinadores que vão criando, ou então vão alterando o nome do princípio, de acordo com seus estudos. Primeiro, princípio da legalidade. Existem todos os ramos do direito, o direito constitucional, administrativo, tributário, assim como em outras ciências. O princípio da legalidade, pessoal, origina devido à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E isso se aplica também à administração pública. A administração pública só atuará quando a lei lhe permitir. Nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 165, diz que será uma lei de iniciativa do poder executivo que estabelecerá o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. E caberá ao poder legislativo, representado no âmbito da União pelas duas casas do Congresso Nacional, a apreciar esses projetos de lei. Ou seja, nós vamos ter um projeto de iniciativa do poder executivo e uma apreciação por meio do poder legislativo. A atuação aqui do legislativo como representante do povo, pessoal, para dar uma certa legitimidade a esses projetos. Importante destacar que a função típica do poder legislativo é justamente legislar. Por isso que esse projeto vai passar por lá também. Beleza? O segundo princípio é o princípio da unidade ou totalidade. Esse princípio, pessoal, discrimina que deve existir apenas um orçamento para cada entidade, federação, em cada exercício financeiro. São vedados aqui, pessoal, a existência dos chamados orçamentos paralelos. Existência de mais de um orçamento iria dificultar o seu controle, a sua possibilidade de consulta e controle pela administração pública, como também pelo controle social. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, professor, eu vi lá na nossa primeira aula a afirmação de que a lei orçamentária anual compreendia três orçamentos. Orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Sim, você não está enganado, não. É o artigo 165, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Ele diz exatamente isso. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer, pessoal, que sejam três orçamentos distintos, não. É um único orçamento dividido em três partes. Beleza? Eu trago aqui para vocês esse gráfico em pizza, que representa muito bem essa dinâmica. Se você quer uma pizza com três sabores, é diferente de você querer três pizzas, cada um com um sabor. Aqui você tem a imagem de uma única pizza, que é o nosso orçamento único. Vem da palavra uno. O orçamento é uno, único. Temos o nosso orçamento único, dividido em três partes. Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da seguridade social. Então, apenas revisando o princípio da unidade, se você vê alguma afirmação dizendo que existem diversos orçamentos no âmbito de um único ente, essa afirmação estará errada. Existe um único orçamento por ente. É claro que nós teremos vários orçamentos, porque nós temos a união, temos os estados, cada um com seus orçamentos, e os municípios também com cada um com seu orçamento. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos que a lua de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações, instituídas e mantidas pelo poder público. Enquanto que, no princípio da unidade, você viu que o orçamento é único, é um único orçamento, no da universalidade ou globalização, você tem que o orçamento vai conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, ou seja, será um único documento, um único orçamento, dividido em partes, mas que conterá todas as receitas e todas as despesas. O princípio da universalidade, pessoal, possibilita o conhecimento do montante da despesa projetada pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las. Nós temos como exceção as receitas e despesas extra-orçamentárias, que o nome já disse, que não estão no orçamento. Apesar de a gente ainda não ter estudado a classificação de receita e despesa, que será uma aula futura, nós temos que esse termo extra-orçamentário, receitas e despesas extra-orçamentárias, são aqueles em que a administração pública é mero fiel depositário. Ela vai ficar por um determinado período de tempo com esse recurso, mas esse recurso não vai pertencê-la. Como não vai pertencê-la, ela não vai poder aplicar da forma que bem querer, esse recurso não constará no orçamento, beleza? É considerado uma exceção do princípio da universalidade. O princípio da anualidade ou periodicidade, pessoal, o princípio da anualidade informa que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente de 12 meses, chamado de exercício financeiro. Para nós, aqui no Brasil, pessoal, a Lei 4.320, no artigo 34, dispôs que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Percebam, pessoal, que o princípio da anualidade não diz que o orçamento deve ser elaborado em um ano civil, não. É a Lei 4.320 que diz que o exercício financeiro vai coincidir com o ano civil, mas esse período poderia ser diferente, beleza? Aqui nós temos as exceções, no caso dos créditos adicionais, que são alterações no planejamento governamental. No nosso caso, as nossas exceções são os créditos adicionais, especiais e extraordinários, que foram autorizados nos últimos quatro meses do exercício. Como eles foram autorizados nos últimos quatro meses do exercício, ele poderá ser reaberto no exercício financeiro seguinte, no limite dos seus saldos. Também ainda não estudamos o tema de créditos adicionais, mas quero que vocês fixem, por enquanto, que créditos adicionais são alterações no planejamento inicial. Nós temos as espécies de crédito adicional especial, extraordinário e suplementar. No nosso caso, a nossa exceção aqui são apenas os créditos adicionais especiais e extraordinários, que tenham sido autorizados nos últimos quatro meses do exercício, beleza? Aí, nesse caso, ele vai extrapolar o período do exercício financeiro. Ele poderá ser aberto no exercício financeiro seguinte, no limite do seu saldo. O princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade, pessoal, está disciplinado na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 8º, ele diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Aqui a Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 8º, pessoal, já nos traz a regra e a exceção ao princípio. Vamos estudar durante vários desses princípios que eles detêm exceções, que é o que é mais cobrado em provas, beleza? Nesse caso, na LOA, pessoal, só deve estar presente previsão de receita e fixação de despesas. Essa é a regra. E nós vimos isso na nossa aula anterior, que nós conhecemos a LOA da União, os instrumentos de planejamento da União. Lá você viu que lá só se tratava de tema de previsão de receita e fixação de despesas. Sendo permitido também, que são as exceções, abertura para créditos suplementares, créditos adicionais suplementares, que é o reforço de dotação orçamentária, como também é permitida a contratação de operações de crédito, ainda que por meio de antecipação de receita orçamentária. Aqui, a autorização para contratação de empréstimos, beleza, pessoal? Esses dois temas também poderão estar previstos na nossa LOA. A ideia aqui, pessoal, é evitar que num projeto de lei orçamentária, que tem um rito especial de tratamento, devido a todo ano existir esse projeto, essa discussão, é evitar que os parlamentares insiram nesse projeto temas diferentes de receita e despesa. Não há por que um projeto que trata sobre fixação de despesas e estimativa de receita, a gente e os parlamentares inserirem assuntos diferentes, ia ser uma desvirtuação do tema. O objetivo é isso. Quanto às exceções, o objetivo é dar uma maior celeridade, já havendo essa previsão no texto da lei, para facilitar, tanto reforçar alguma dotação orçamentária, como também permitir a contratação de empréstimos, beleza? Princípio do equilíbrio, pessoal. O princípio do equilíbrio é o princípio que tem com finalidade equilibrar as finanças públicas. Aqui nós temos ao lado a imagem de uma balança equilibrada, assim, digamos. Nós temos vários textos na norma que seguem esse princípio, essa ideia de equilíbrio das contas públicas. Por exemplo, nós temos que, no planejamento, as despesas não podem ser maiores que as receitas. É um certo equilíbrio orçamentário que nós temos. Temos também que a LDO disporar sobre o equilíbrio de receitas e despesas. Quais são os instrumentos, as ferramentas que serão utilizadas para manter esse equilíbrio. E a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, também traz a possibilidade da limitação de empenho e movimentação financeira. Quando se observar aqui, poderá não cumprir algumas metas. Tranquilo? Vamos em frente. Princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, pessoal, ele proíbe que as receitas e as despesas sejam incluídas no orçamento nos seus montantes líquidos. O registro deve ser realizado pelos valores brutos. Pessoal, esse princípio tem como objetivo passar a maior transparência para a população, para os órgãos de fiscalização. O objetivo aqui é trazer o montante das receitas e despesas pelos seus montantes brutos, sem descontos. Vai ocorrer algum desconto? Vai. Quando você traga a receita pelo seu valor bruto, pelo seu valor cheio, e traga de um outro lado o quanto você terá de despesa. Assim, você terá de uma forma mais transparente da gestão de recursos. Como essa parte de valor bruto e valor líquido, você pode interpretar de uma forma mais fácil fazendo a comparação com o seu salário. É mais interessante que você receba o seu salário discriminando o valor bruto e os descontos para que assim você possa realizar os cálculos e observar se o seu valor líquido realmente corresponde com o que você deve receber. Comparação de uma forma simples que a gente pode fazer. Fortalecendo ou disciplinando esse princípio nós temos com o artigo 6º da lei 4.320 que é a lei que trata sobre o direito financeiro, essas finanças públicas em geral. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus valores totais pedadas quaisquer deduções. Tranquilo? Então os valores presentes tanto para a despesa quanto para a receita tem que vir pelos seus valores brutos. Tranquilo? Vamos em frente. O princípio da não vinculação da receita de... Vou tirar a figura aqui da frente porque é importante. O princípio da não vinculação da receita de impostos, pessoal. Da não vinculação ou da não afetação você poderá ver com esse nome também. Ele fala que nenhuma receita de imposto poderá ser reservada ou comprometida para atender a gastos específicos e determinados. Aqui, pessoal, o primeiro ponto interessante a gente destacar que é nenhuma receita de imposto. Aqui você tem como espécies tributárias 5. A corrente pentapartite que trata aqui são exemplos de tributos que é a parte geral. nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Nós temos aí 5 espécies de tributos. Beleza? Então, o primeiro ponto importante para você destacar é que tributo é diferente de imposto. Então, aqui, o que é vedado, o que é proibido é a vinculação da receita de impostos e não a vinculação de receita de tributos. Beleza? Vamos lá. Qual a ideia desse princípio? A ideia desse princípio é que o recolhimento dos impostos deve ser feito para um fundo único. De onde será tirado recursos desse fundo para atender as despesas públicas, quaisquer que sejam elas. Beleza? Um exemplo bem recorrente que a gente tem de reclamação, que a gente observa, é das estradas esburacadas. A população reclama, eu pago meu IPVA em dia, por que as estradas não estão naquele tapete? Isso ocorre, pessoal, justamente em virtude da não vinculação da receita de impostos. O IPVA, Imposto Sobre Veículos Automotores, é um imposto de competência dos estados, que administra muitas rodovias estaduais. E muitas dessas rodovias estão esburacadas. Aí você faz aquela relação, o imposto é pago, mas o serviço não é prestado. Mas acontece, pessoal, que o IPVA é um imposto e você está vendo que não existe essa vinculação, essa obrigação de contraprestação governamental para essa finalidade. Ou seja, você paga o IPVA, mas esse recurso do IPVA não obrigatoriamente vai para as estradas. Ele pode ir para a estrada? Pode, mas ele pode ir para a segurança, ele pode ir para a área de cultura, ele pode ir para a área de lazer, entre outras. Ou seja, não existe a vinculação da receita de imposto para prestação de determinado serviço. Tranquilo? Mas temos também exceções nesse princípio. As exceções que ocorrem com maior mais comuns são as transferências tributárias constitucionais, os fundos de participação dos estados, dos municípios, os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como também os recursos para serviços públicos de saúde. Beleza? Então, tranquilo o princípio da não vinculação de receita de impostos. Taxas, por exemplo, que é uma das espécies de tributos, existe a sua contraprestação vinculada. Beleza? Mas aqui nós estamos falando apenas de impostos. princípio da especificação ou discriminação ou especialização, também poderá vindo com esse nome, ele trata sobre o que, professor? Ele trata que o orçamento vai mostrar a origem e aplicação dos recursos públicos de forma discriminada, pessoal. É por isso que, quando nós estudamos, nós vimos a aula passada, conhecendo o orçamento público, nós vimos que, no seu anexo 1, a união traz o que? Uma estimativa de receita de acordo com sua origem. O quanto vai ser de imposto, taxa, contribuição de melhoria, o quanto vai ser de contribuições, o quanto vai ser de receita patrimonial, o quanto vai ser de receita agropecuária, por aí vai. Ou seja, aqui a receita está discriminada. Beleza? Da mesma forma, a despesa também tem que estar discriminada, especificada. Beleza? princípio da publicidade e transparência, pessoal. Você poderá ver em alguns livros tratando da mesma forma, publicidade e transparência, como também pode ver tratando de forma diferente os dois princípios. Eu trouxe aqui os dois juntos, porque a interpretação de um vem junto com a outra. Pessoal, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado, deve ser publicado em veículos oficiais de comunicação para o conhecimento do público, conhecimento da sociedade. Por isso, que possibilitou para que a gente, cidadão, população em geral, possa consultar o nosso orçamento público. A gente pôde ver o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a LOA, a lei orçamentária anual, quais são os investimentos prioritários que o governo tem e por aí vai. Isso deve ser público, pois se trata dos nossos recursos, da aplicação dos nossos recursos por meio dos tributos. Tranquilo? Então, essa publicidade, essa transparência, pessoal, vai possibilitar a avaliação e controle das atividades do Estado. Você pode ir lá consultar, você pode avaliar. Pronto, existe a política pública para a educação tal. Você vai observar ela na sociedade, ver se ela realmente está acontecendo. Bem como vai possibilitar o controle por meio da própria administração pública também. A receita que está sendo prevista, quanto ocorreu na prática, em que foi gasto esses recursos, por aí vai. Beleza? As leis orçamentárias devem ser divulgadas de forma clara e precisa, possibilitando assim o controle social da administração pública. esse controle social, pessoal, essa instrumentalização do controle social, nada mais é do que dar meios ao povo, controlar a fiscalização ou fiscalizar a aplicação dos seus recursos. Beleza? Nós somos os grandes interessados. Nós, sociedade em geral, somos a razão de existir do Estado. Beleza? Isso é a imagem do portal da transparência, importante meio para a gente consultar essas despesas, essas receitas. Beleza? E, por fim, eu trouxe duas questões aqui, uma de um concurso público e uma do exame de suficiência contado, para a gente exercitar esse conhecimento que nós tivemos sobre princípios orçamentários. Primeira, a não inclusão do montante efetivamente estimado da arrecadação de receitas no orçamento público afeta a programação das despesas, que vão gerar benefícios e serviços públicos e contraria o princípio orçamentário da... Você dá uma pausa aí, faz uma análise das alternativas, beleza? Como nós estamos aqui ao vivo, vou dar o gabarito. Aqui, pessoal, o que diz a questão? A questão foi uma questão da SESGran Rio no ano 2019, concurso da UFRJ, administrador. Universidade Federal do Rio de Janeiro para a área de administrador. De que se trata aqui? Diz que tem receitas não inclusas no orçamento público, ou seja, a não inclusão do montante efetivamente estimado da recalação de receita pública afeta a programação das despesas. se você não se programou ou você não previu receitas no seu orçamento público, pessoal, você está infringindo, você está contrariando o princípio da universalidade que diz que no orçamento público eles devem estar previstas todas as receitas da administração pública, beleza? Já a nossa segunda questão, uma questão que caiu no ano de 2019, o primeiro exame de insuficiência contato do ano de 2019, questão muito boa e atual, que fala o seguinte, os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Vávidos para os poderes executivos, legislativos e judiciais de todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infra-constitucionais e pela doutrina. M. Casp, 2019, página 18. A questão trouxe uma boa introdução, uma boa revisão a respeito de princípios. Considerando o seguinte enunciado, cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei, e essa afirmação. Para cumprir esse princípio, o poder executivo deverá estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O enunciado refere-se ao princípio da, pessoal, aqui traz toda essa questão bonitinha, uma introdução bacana a respeito sobre princípios orçamentários, mas o que vai nos importar esse enunciado que está aqui em parêntese, beleza? Deixa eu ver se eu grifo aqui. Deixa pra lá. Vou voltar. O que vai importar é esse enunciado que está em parêntese aqui, começando aqui em cabe ao poder público e até lei. Essa parte aqui, pessoal, trata justamente sobre o poder público fazer aquilo que está expressamente em lei, ou seja, o poder público vai ser autorizado a atuar por meio de lei. Gabarito, letra B, princípio da legalidade, pessoal, que nós vimos, poder público. Nesse sentido, o princípio da legalidade, o poder executivo vai iniciar, vai propor os projetos de lei, lei orçamentária, plano plurianual e LDO e o poder legislativo vai apreciar esses projetos, beleza? Nós vamos ficando nossa aula por aqui, sobre princípios orçamentários. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.